Ei, 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 ooo, Star Trek, 3, 2, 1, ITC Bololó ha 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 manno eu sou tipo moto e amarra Oquebona quando faço é só marra, faço drift, mas é na sua cara Olha só como eu passo isso aqui, mano na verdade é essa sincronia Bololó ha 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 moto merece ali, só que a plateia passa energia Pega a visão, mano sério o que eu falo? Cê tá na minha mão, é porque na sua prosa tá eco Minha rima não é eco, não é feito, irmão Isso daqui é tipo Beryf FX Mano, na verdade é sério, moleque É porque esse beat é de Bum Bap Bom, mas não te mata a vertente do Bum Bap Trap Pega a visão, mano, é sério que eu venho do preto Vou fazer aquele trocadilho, será que o peito do pé do Pedro é preto? Mas eu não entendo, mano, na verdade é sério que eu espanto Não tem como o peito do Pedro, do Pedro ser preto Se esse Pedro é branco, é sério Esse cara até que falou que vai fazer drift na minha cara Mas calma aí, eu não vou deixar Então pra sua surra você se prepara Tem que entender, por isso que agora você falou Que era e amarra Mas quando o Pedro tá rimando em cima do beat Bonaparte se amarra E cê não pega, o que que eu faço? Por isso que agora, meu parceiro, você é seu enterro Você falou que tá de moto Só que seu talento é neutro E você nunca que pega Por isso que agora cê é zaro Esse cara não lota Você falou de moto, moto na batalha Eu que passo o carro Pô, você não pega o que eu faço? Mano, você sabe se é mané Eu tô de carro, tô acelerando Você também tá, só funciona com o ré Ei, você não pega Por isso que agora cê é cuzão Vacilão A minha vida não ré É R de rapidão Mano, só rima que não é bacana Então você, tromborru Lugar do fliperama Cê tá sem ficha Caiu a ficha E hoje você vai perder pra mim Eu tô facinho De te ganhar Por isso que eu tô no sapatinho Tá no caminho E cê não pega Por isso que agora Sua rima não flui Já que eu sou mais foda Do fliperama Hoje pra cê não tem Continue E continua a rima Continua pro Pedro apanhar Já que cê é fraco Para caramba Por isso que agora Pra casa você vai voltar Volta mais cedo Por isso que agora É te bater pronto Já que você volta Pra sua casa Aproveita lá em cima Tá um ponto Hoje é o seu ponto de partida Hoje eu acabei Com a sua vida Infelizmente Eu entro na mente Pedro que tocou Na sua ferida Eu tô rimando Pique emicida Já que você perdeu Suas batidas Cê é cuzão Perdeu a batida Perdeu o BPM Do teu coração Olha só Olha só Olha só 3, 2, 1 Ele falou que era Rugal na maquininha Só que esse MC Para mim não está pronto É porque cê falou Que é rogal na maquininha Essa maquininha Eu serei usando Uma ficha de um conto É, pera mano Na verdade é sério Por isso que eu falo Que aqui cê vai pra bala Você falou Que o Bonaparte Se amarra Só que você se embolo Tá amarrado Nas suas falas É, mano Na verdade é sério Como é que eu falo Que cê vai embora Falou que eu tô indo embora Mais cedo Mas é minha vitória Já deu minha hora Sério Mano Por isso eu rendei Até porque Será que eu tô sem freio É porque deu a hora De ir embora Porque é o segundo MC Que já nascei Pega visão Você é o Pedro Mas você não é o pé de feijão Bonaparte não pagou de João Sério Que eu falo Que é satisfação É porque pra mim Você tá grandão É porque Bonaparte Vai chegar na rima João e o pé de feijão Você é gigante Mas te derrubei lá de cima Tá vendo como é que eu falo Moleque E aqui baba ovo Só por causa disso Vou falar que o peito Do seu pé Não é preto de novo Aí palmas Terceiro Terceiro O que? Terceiro O que? Terceiro Terceiro É isso mesmo Eles querem terceiro Mas sabe Tem que passar por eles primeiro Jurados em Três Dois Um Um voto terceiro Um voto Bonaparte Fala barulho Eu pro terceiro DJ Big Na moral E aí Sobre eu Mano Põe a mão pra cima Aí geral 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 Com a mão pra cima E aí 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 Camiseta Que contou o cabejado Nas E aí Ei Eu sou papai noel te dando um presente, meu presente é sua punchline, sério que eu falo que eu vou além Te dou uma rima, posso te dar doce, porque eu tô vendo que você não tem É cantinho pig, igual que big league, por isso que eu vou falar Então você toma cuidado, eu sou dona de chiclete, cuidado eu vou estourar, isso eu não pega Por isso que agora meu parceiro, eu entro na mente, o meu flow é tipo chiclete Tá grudando em cima da frente, por isso que agora meu mano, você tá ligado, meu mano, você é Zemané Eu sou mais enjoado que um chiclete na sola do teu pé E não pega, por isso que agora você não evapora, você é igualzinho chiclete, eu mastigo e depois jogo fora Mano por isso você tá fudido, você é que nem um chiclete que não joga fora, depois de mascado você tá vencido Sério, mano na verdade é sério, por isso eu falo que tá de desgosto, esse MC não vale nada, não presta Igual chiclete sem gosto Igual chiclete sem gosto, por isso que agora mano, você marca o bombeiro, toma soco no rosto Por isso que agora meu parceiro, você não tá no hip hop, eu não falo nada, minha mãe falava, hoje eu rimo na batalha do novo E o que que teve a ver? Cadê a sua resposta? É porque você não tem proceder, porque pra mim você é MC Costa É porque eu te dou uma resposta, quando eu rimo a proteína faz a chama É o chiclete, cê tá no clé, fora baixo é chiclete com banana Chiclete com banana, infelizmente por isso que agora meu mano, eu esconde debaixo da cama Ei, você tá ligado meu parceiro, por isso que agora eu faço proceder É chiclete com banana, eu falo, ah eles gritam, ei Eles gritam, ei, mano na verdade você é netralha Você não é chiclete com banana, você é banana de pijama, de pijama pra batalha Sério, mano na verdade é sério que eu tô elite Cê veio de pijama pra batalha, te amassei na rima e no drip Banana de pijama, por isso que agora eu não prospero Eu sou número um, número dois, te reduzo a zero E cê não pega, pô, você tá ligado mano, por isso cê não é medonho Você é banana de pijama, cê só me ganha no sonho Barulho pra batalha Barulho, namorou, com todo respeito Quem terminou foi a MSN da Pedro Quem acha que Pedro levou essa round Barulho Barulho pro voo na parte Barulho Pela plateia, Barulho Barulho pro voo na parte Jurados em 3, 2, 1 Barulho pro voo na parte, próxima fase